Os móveis rústicos de madeira são uma ótima opção de mobiliário para jardins e varandas por serem muito resistentes. Confira essas lindas inspirações e me conte qual você mais gostou. A madeira na decoração rústica é perfeita para jardins e varandas, pois além de ser resistente, a madeira traz uma sensação de aconchego e muito acolhedor. Por isso a decoração rústica se tornou a queridinha para varandas e jardins. É um ambiente muito mais convidativo e traz muito acolhimento. A decoração em estilo rústico para varandas e jardins é uma tendência que aos poucos foi ganhando seu espaço e que já faz parte do estilo de diversos ambientes dentro de casa. A decoração no estilo rústico para sua varanda e jardim vai te proporcionar muito charme no ambiente. Abuse de elementos naturais e objetos simples para decoração. A decoração no estilo rústico para a varanda e jardim vai te proporcionar muito acolhimento. A decoração no estilo rústico para a varanda e jardim vai te proporcionar muito acolhimento. E se você gosta e quer ver mais decorações rústicas, então clique no link aqui embaixo na descrição. ou no card aqui em cima e fique à vontade para se inspirar. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveite e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo e tchau tchau!